Posso falar uma palavra pra você que é forte? Igual o Filipão, né? É forte. O Miranda é a figura que eu te mandei, o Miranda. É forte. Cara, sabe o que falta? O grande problema no Rio de Janeiro é a paternidade. Todo homem mal resolvido é que ele não teve uma figura paterna. Isso é muito real, pastor. Muito. Mulher é a paternidade. Todos, todos. Você começa a fazer um gabinete com um cara e eu pergunto assim, você me puxa, cara, como é que tem a relação com seu pai? O cara fala, por quê? Como é que é? Pô, meu pai é porcaria. Não tem pai. Meu pai não... Então assim, a gente vê uma geração hoje órfão de pais vivos. Entendeu? E isso aí, cara, cria uma disfunção no homem pra tudo. Pra tudo. É muito bizarro. E assim, eu não posso me colocar num papel de pai natural. Mas eu posso me colocar num papel de pai espiritual pra impulsionar aquilo que o pai natural deixou de vazio. Entendeu? É essa parada. Eu vejo que o grande mal... Você pode ver, você vai dentro de uma cadeia, cara. A maioria que tá preso é porque não teve um pai. E quando eu falo pai, cara, é pai raiz. Entendo, entendo. Porque tem pai presente fisicamente, mas... Mas não é pai. Exato. Por que ele não é pai? Porque ele não teve pai. Então o legado que o pai deixou pra ele foi esse. Essa referência distorcida. Porque se você for na igreja e você vê os maridos hoje com o filho, todos eles ajudam a esposa, todos eles cuidam da criança. Pô, você vê os presbíteros com o filho achando o culto com a criança aqui, pô. É participativa a parada, entendeu? E isso vê que isso não gera... Isso vai gerar uma proteção. Isso vai gerar um exemplo, entendeu? Você vê pessoas velhas, cara, com conflito de aceitação porque começou lá atrás, meu pai. Então, assim, Deus tem até falado pra gente lá na zona de fazer um seminário sobre paternidade. Justamente que o grande mal é a paternidade. Pô, eu tenho total certeza disso também. Engraçado, eu tava conversando com um amigo nesse final de semana. Os pais dele são casados há, sei lá, 35 anos. Aí ele tava passando uma crise no casamento. E ele falou comigo, Evandro, eu não separei, ele não é cristão, né? Mas você vê que a importância da paternidade, ela é social, né, cara? Ela vai até além do mundo espiritual. Ela é social, ela é cultural. Ela ajuda, seja lá qual a religião for. Ela falou, cara, eu não separei por conta da figura do meu pai. Eu vi o quanto meu pai honrou a esposa dele, a minha mãe. Sim. O quanto ele foi homem. E eu falei, cara, o meu pai conseguiu, eu vou conseguir também. Você teve uma boa relação com o seu pai? Mais ou menos. Hoje, sim. Tá. Mas quando você era moleque, você tinha alguma lembrança boa de momentos com ele? Sim. Então, eu com o meu pai. Meu pai, eu lembro de lugares que eu comia com o meu pai. E hoje eu levo com a minha filha. Porque essa memória, meu pai é vivo ainda, né? Então, essa memória, eu vejo o meu pai com as minhas filhas, diferente de uma criação que ele teve comigo, mas você vê que ele dobrou o amor. Aham. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive uma boa... Meu pai é meu melhor amigo. Meu pai é meu amigão, meu brother. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje eu não sofro muitas mazelas de aceitação dessas coisas. É muito bem resolvido. Porque eu tive essa figura paterna ali. Cara, isso é muito... Pastor, isso é muito de Deus conversar sobre isso. Porque, olha só, o meu problema de figura paterna, qual era? Meus pais se separaram. Então, eu fui morar com a minha mãe. E a minha mãe, ela teve uma vida muito equivocada. A minha mãe casou, acho que, cinco vezes. Gretchen. A minha mãe não tinha uma referência também de paternidade. Então, ela procurava... Talvez, né? Eu estou falando por ela, mas talvez seja isso. É o que eu enxergo da minha mãe. Ela enxergava... Ela buscava no marido essa figura que ela não teve do pai, por exemplo. E só que ela procurava o marido em um lugar errado. Ela procurava o marido em boteco. E aí, ela tinha marido de boteco. E como eu estava com a minha mãe, morando, eu vivia esse ambiente das escolhas da minha mãe. Minha mãe, hoje, é convertida. Graças a Deus. Ela vive o evangelho e está casada com o marido, que é uma bênção para a vida dela. Graças a Deus. Então, eu tinha ausência do meu pai, real, biológico. Porque ele não morava comigo. Eu tive uma imagem de homens, de maridos, muito deturpada. Você não conseguia linkar a referência, né? Exato. E o meu pensamento, mesmo... Eu nem sabia que Jesus existia, nem nada. Mas o meu pensamento era... Cara, um dia quando eu casar, eu nunca vou ser os maridos que os maridos da minha mãe foram para ela. Ah, eu tenho certeza que aquilo já era Deus me moldando. Então, isso aí. O meu pai... O meu avô era dono de cassino no Chile. Meu avô era extremamente mulherengo. Meu pai veio para o Brasil. Meu pai, ele não pediu para o meu avô nenhum tipo de ajuda. Meu pai veio e ele se fez, entendeu? Veio para o Brasil na época da ditadura no Chile. Não fugiu da ditadura, porque não tinha por que fugir de lá. Mas ele veio para cá por causa de procurar trabalho na área dele. Cara, meu pai se fez aqui. Meu pai, ele entendeu que ele não queria, como você falou. Esse modelo de pai, eu quero trazer para a minha vida. Meu pai nunca me ensinou valores cristãos. Meu pai nunca me ensinou valores de homem. Respeita a tua mulher, respeita a tua casa, sentar na mesa, tirar o chapéu. Sabe? Aqueles valores de raiz que hoje em dia se perdeu, eu cresci dentro do meu pai. Nunca negociei com meu pai. Então, acho que isso me ajudou a ter essa parada. Então, assim, as pessoas já têm que entender que Jesus, ele nos dá a oportunidade de ter uma vida diferente do que a gente viveu, cara. Real, real. Por isso, quando você tiver teu filho, a primeira coisa que você vai fazer é assim. Eu não vou querer ser um modelo de pai. Qual vai ser o meu modelo? Jesus, pai. O Abba. Entendeu? Eu tenho uma ovelha lá, cara, que ele não teve um bom relacionamento com o pai dele. E ele não conseguia adorar a Deus, pai. Ele só olhava a Deus como Senhor, como Salvador, mas pai, para ele não havia o silíncio. Aí eu falei assim, cara, o que eu vou falar para esse cara? Aí eu falei assim, filho, você não me ajuda. Porque para mim é muito entendido Deus, pai. Aí eu falei assim, cara, tu me vê um bom pai? Aí ele, pô, vejo, pastor. Vejo você. Então, quando você for falar de Deus, pai, liga com a minha referência. Aí ele, beleza. Cara, faz um mês ele veio no gabinete de nós chorando. Caraca, hoje eu entendo Deus, pai. E hoje ele é pai. E no dia do casamento dele, cara, esse dia foi muito louco, cara. Eu chorei muito o casamento dele. Foi uma presença assim. O pai dele veio falar comigo. Eu queria te agradecer por você ser o pai que eu não fui. Caraca, que irado. Entendeu? Então, hoje o cara é pai e tu vê que ele é pai. Primeiro ele foi pai de uma menina que não tinha o pai. Ele supriu essa necessidade. E hoje ele é pai de um filho que foi gerado por ele. Então, assim, é a nossa escolha. E eu estou vivendo isso porque eu sou próximo do meu pai. A gente troca ideia. A gente é amigo e tal. Mas eu me percebi. Eu percebi que eu não desfrutava da paternidade, no caso do pastor Felipe. Eu reconheci a paternidade dele sobre a minha vida. O cara é meu pastor. Ele é meu líder. Mas eu não desfrutava disso em mim. Para mim. E aí, inclusive, até eu fui trocar ideia com o pastor Felipe. Falei, pastor, eu reconheço a tua paternidade. Mas agora eu quero passar a desfrutar dessa paternidade. Porque o pastor, ele vai te lançar. É diferente de uma paternidade natural. O pai vai te criar em um ambiente natural. Mas o espiritual, cara, é como se fosse um Elias para você. Entendeu? Você pode ver que nesse último tempo agora, como tem se batido contra a paternidade. Até dentro das igrejas, cara. Por quê? Porque tem gente que usurpa isso. E não é para usurpar essa paternidade. Eu não posso me colocar como pai de opressor, não. É um pai, cara, que às vezes vai dar um apertão. Mas ele que impulsiona o filho. É a flecha, cara. Pum. Entendeu? Então, assim, teve um dia que eu fui no gabinete com uma ovelha minha. Foi engraçado. Ela falou assim, ah, eu estou me sentindo abandonada, pastor. Falei assim, sabe qual a diferença do animal homem e do animal irracional? Ela, não. A águia, quando ela quer que o filhote dela voe, ela não pergunta, ela empurra. A leoa, como eu achei que o leãozinho já estava apto a caçar, ela não traz mais a comida. Ela só olha e ele já vem. O pai, muitas vezes, vai te empurrar, filho. Você se sente abandonado. Por quê que é? Porque você fica nessa zona, assim, ah, eu sou coitado. Entendeu? Não, cara. O pai não vai bater palma. Essa é a função da paternidade espiritual, entendeu? Essa. Pô, pai, eu lembro quando eu fui abrir o núcleo, o pastor Felipe me deu um e-mail. E eu falei, pô, mas você não vai ligar pra mim? Ele falou assim, Xileno, se vira. Você imaginou o pastor Felipe falando assim? Eu falei, pô, vamos me virar a ele. Se vira, meu irmão. Não é isso que tu quer? Se vira. É o quê? Se vira. Tem um momento que vou ter que andar de mão, tem outro aqui não, cara. Hoje em dia, com minhas filhas, caiu no chão, ralou. Antigamente, a bebezinha pegava, beijinho. A gente tem oito anos já, caiu no chão. É assim mesmo. A vida é assim, dor, sofrimento. Vamos embora. E minhas filhas, tô cascorando as minhas filhas, entendeu? Eu não tô mimando as minhas filhas. Por mais que sejam meninas, eu tenho que cascorar elas. Porque, pô, às vezes, às vezes, ficam vendo televisão. Aí vem uns caras assim, meio esquisitos, sabe? Ela olha assim e fala assim, pai. Tá estranho isso aí, não tá? Ela fala, tá, né, filha? É ela. Meu tio Euler não é assim. Meu tio Fábio não é assim. Meu tio Bruno não é assim. Meu tio Leandro não é assim. Olha a referência. O ambiente que ela tá vendo. Sacou? Essa que é a parada. Se a criança tem um ambiente saudável, ela vai ver tudo saudável. E a gente é vítima das nossas escolhas, Evandro. O que eu escolher pra viver é o que eu vou viver, velho. E isso que você fez com o seu pastor, cara, pô, você vai destravar o espiritual teu, você pode ter certeza, cara. Amém. E já, de honraria, já traz ele pra cá. Eu já chamei, a gente tinha marcado já, acho que semana passada, aí acabou que ele teve aqui em Cabo Frio, levou uma mensagem lá. Ele é pastoralê também. Porque a bênção, a pastoral, cara, de paternidade, cara, tem até um livro pra você ler, cara, se tu quiser, é David Rebolo, sobre paternidade. Meu irmão, é surreal, você entende muita coisa, entendeu? Você entende essa parte da paternidade, não com algo manipulado, não é isso, cara. É essa necessidade mesmo do pai espiritual suprir, às vezes, algumas lacunas, cara, pra impulsionar o cara. Pra quando você crescer, você não ser nenhum frustrado, entendeu? Porque tem muita gente, hoje em dia, que é frustrada justamente por causa disso. O grande mal que eu vejo é a falta de paternidade. Que errado.